Antes de começar um vídeo fazem isto que está aparecendo na tela. Inscrevam-se no canal. E deixem o like no vídeo. Valeu! Cara, acho que essa palavra pode até prejudicar a gente, né? Se a gente botar na cabeça que já está classificado. Eu acho que o time foi muito bem nessa estreia. A gente vinha trabalhando muito na pré-temporada para poder fazer um excelente começo de temporada. Assim como na Libertadores. E a gente vai voltar para o segundo jogo agora com mais vontade de ganhar. Porque a gente tem que continuar trabalhando para poder conquistar bons frutos na temporada. Essa pancada aí no olho, como é que foi? Foi um lance que o Martins Silva bateu o tiro de meta. Eu dominei, foi jogar a bola para trás para tocar. O jogador do time deles deixou o braço, né? Mas é coisa de Libertadores, né? Como falam, os jogadores mais experientes do grupo. Já tinham falado para a gente que costuma ser assim. Sempre com muita pancadaria. Mas isso não prejudicou nada o time. A gente botou nosso futebol em prática e conseguimos uma bela vitória. Paulinha, nesse próximo jogo agora contra o Volta Redonda. O pensamento de vocês é entrar com o time completo? Vocês conversaram disso hoje? Como é que está esse pensamento para o próximo jogo? Não, não. A gente vai conversar isso mais amanhã. Porque como a gente está chegando hoje, fica um pouco complicado de conversar. Mas independente do time que jogar, a gente tem que ganhar. E o Vasco sempre tem que ganhar. Martim, Martim, boa noite. Você completou 200 jogos ontem com a camisa do Vasco. Capitão, grande vitória. O que representou esse jogo de ontem para você? Não, alegria pelo resultado. Foi um jogo importante para a gente. Claro que depois é tranquilo para comemorar essa marca de 200 jogos com essa vitória. Obviamente que o resultado estava por cima da comemoração. Mas foi uma volta tranquila. Você acha que é um resultado que realmente já tem uma classificação encaminhada? Já estão pensando na próxima fase? Ou é hora de colocar os pés no chão? E principalmente, no domingo tem o jogo no Campeonato Carioca. Como é que está o pensamento do grupo? Você é o líder desse elenco. O clima mudou no Vasco depois que a situação da política já se resolveu, os salários começaram a ser pagos e principalmente depois de uma vitória dessa. O que representa para vocês, jogadores, a situação de hoje? Não, a situação de hoje é que a gente não vai comandar o clube. A gente está dando um voto de confiança. Eles vão tentar fazer o melhor possível, mas muito cedo para falar de muitas mudanças. Assim que a gente está focado no deputivo, que é o que depende da gente. Obrigado, Martim. É isso aí, goleiro do Vasco.